Olha essa explosão! E finalmente a atualização 15.50 chegou no Fortnite Essa atualização trouxe muitas novidades A gente tem bastante coisa pra falar sobre ela aqui hoje E eu sei que você quer saber tudo o que veio nessa atualização Incluindo... Evento ao vivo, Leoncio? Vamos ter mesmo? Ou não? Revela pra gente sobre esse evento ao vivo aí Eu vou trazer tudo hoje aqui nesse vídeo Então se você já quer saber tudo sobre a atualização 15.50 do Fortnite Mais evento ao vivo e ponto zero Já aperta no like, se inscreve e ativa o sino das notificações Pra você ser o primeiro inscrito a chegar aqui Eu sempre te dou um coraçãozinho e respondo no seu comentário E você saber das novidades e teorias e vazamentos antes de todo mundo Porque aqui no canal Senhor Leoncio é vídeo todo dia às 10h30 da manhã Exceto no dia de atualização que pode sair um pouco depois Ou até mesmo um pouco antes Então já vai na sua loja de itens Aperta o botão de apoiar o criador e apoia o código Senhor Leoncio Pois só os inscritos míticos apoiam o código Senhor Leoncio Então faça como esses inscritos míticos e apoia esse código também Já que a loja de itens tá incrível Com vários itens muito interessantes Você sabe qual código de apoiar Clique em aceitar e tamo junto E muito obrigado a todos que já tão apoiando Claro, claro, dia de atualização a gente acorda aqui 5 horas da manhã pra trazer o melhor do conteúdo pra você Então graças a você que apoia o código Senhor Leoncio Tudo isso aqui é possível, tá bom? Então muito obrigado a você que apoia E se você não apoia ainda, sabe qual good apoiar Feito isso, bora! Como toda atualização, a primeira coisa que vem aqui Que a gente sabe que vai vir sempre São novos cosméticos Ou seja, novas skins, mochilas, picaretas, envelopamentos e muito mais Sempre vem novos cosméticos Inclusive dessa vez vai vir também um cosmético da Bruma Lembra daquele estilo da picareta vazado pra Bruma Que não é pra ter ido pra loja de itens e acabou indo? Então, basicamente agora vai vir a picareta e os novos estilos Na verdade se você já tem a Bruma e abriu o jogo Com certeza você já ganhou esses novos estilos dela Outra coisa que foi adicionada nessa atualização Foi uma tela de carregamento de o céu é lava Eu sei que você deve achar isso nada demais Porém, é uma tela de carregamento bem interessante Onde está chovendo lava do céu E isso provavelmente deve ser um novo MTL Ou LTM, como você quiser chamar Que vai estar chegando no Fortnite Onde vai cair lava do céu Eu não sei como isso vai funcionar Talvez a gente tenha que se proteger Construindo sempre acima da gente Pra lava não pingar na gente Então, novo MTL muito provavelmente chegando aí Junto com essa tela de carregamento Outra coisa aí que foi adicionada aí Pra atualização Foi adicionada na atualização Mas foi anunciada antes Foi a skin do youtuber Lazar Bean A nova skin aí Icon Series Que vai estar chegando pro Fortnite Junto com o seu torneio Que vai estar acontecendo amanhã Quarta-feira Esse torneio vai estar acontecendo A partir das 6 horas da tarde E temos várias coisas relacionadas A esse torneio Que você pode estar olhando Lá no próprio site do Fortnite Esse torneio aparentemente Você vai só poder usar armas De pistolas repulsoras Aquela que estava no jogo Até uns dias atrás aí Onde você atira E recebe um impulso pra trás Ou pra frente Se você souber usar direito Então esse MTL Aparentemente vai ser só Esse tipo de arma Não tenho certeza Mas você pode estar conferindo No próprio site da Epic Games Eu com certeza vou estar Participando desse torneio E eu quero saber Se você também vai estar Escreve aqui nos comentários Eu achei a skin do Lazard Bean Bem da hora E bem bonito inclusive Bem nessa atualização Com certeza também Foram adicionados Os desafios da semana 14 e 15 do Fortnite Ou seja Mais XP e mais oportunidade Pra você que ainda Não fechou o seu passo de batalha Tá podendo fazer esses desafios E fechando ou o passo de batalha Ou pegando Suas skins de estilo ponto zero Sim com certeza aí Você que ainda não conseguiu Pegar level 225 Ainda está tendo oportunidades E chances Pra pegar esse level Também recebemos Uma música pra lobby do Panqueco Nada muito especial Mas achei muito da hora E uma nova skin da Rizzy Masculina Sim Uma versão da Rizzy Que é masculina Lembra que Eu já falei pra vocês aqui Muito antes dessas skins De outras variantes chegarem A gente poderia estar recebendo Skins de outra forma Como por exemplo A gente recebeu Alexa E depois a gente recebeu Oric A gente recebeu Menace E a gente recebeu depois A versão feminina do Menace E agora a gente vai estar recebendo A versão masculina da Rizzy também Então eu acertei nessa teoria também Na descrição diz que a skin Seria como se fosse o pai dela Mas é pai do tipo Já que na origem da Rizzy Se você for olhar ali Na biografia da Rizzy Você sabe que ela é órfã Então mais uma skin aí Bem interessante Bem nessa atualização Também recebemos finalmente O bundle da Mulher Midas Ou seja A Mulher Midas vai estar chegando Nos próximos dias no Fortnite É um bundle muito interessante Vem com desafios Pra você concluir E quando você concluir Esses desafios Você ainda consegue 1500 V-Bucks Vem também as picaretas Dela de mão dupla Claro E também a mochila Só que tanto ela Quanto todos os seus itens São reativos E durante a partida Ela vai ficando de ouro Durante a partida Eu acho que se eu não me engano O nome do conjunto É Marigold Que uma curiosidade Inclusive É o mesmo nome Do navio do Midas Aquele iate Que ficava no canto do mapa Bem aqui em cima É o iate Marigold Então talvez o nome desse skin Inclusive seja Marigold Bem ela vai ficando reativa E vai ficando de ouro Todo durante a partida Não sei como é que ativa A reatividade dela Se é por eliminação Ou por sobrevivência Durante a partida Quanto mais você sobreviver Mais de ouro você fica Mas com certeza Ela também deve ter O toque de ouro Você poder transformar Qualquer arma Com textura de ouro Que é uma coisa Que o Midas tem Que a galera adora Então com certeza Ela deve ter O toque de ouro também Fora isso No criativo Recebemos 4 novas ilhas Pra você poder usar No criativo Então temos 4 ilhas Novas pra usar No criativo Também temos novas Logos Pra usar no criativo Eu não sei exatamente Como é que essa logo Funciona Mas com certeza Essa logo aí É pra você organizar Times no criativo Então isso é bem interessante O Llamatron Também foi adicionado No criativo E pra você que não sabe O que é o Llamatron É aquela tela Que fica no festa royale Aquele telão Ele foi adicionado No criativo Agora você pode colocar Alguns filmes Que já tem dentro Dos arquivos do jogo Do Fortnite Pra rodar no Llamatron Ou seja Você pode fazer uns mapas Bem daoras agora Bem A gente vai receber Um novo portal do Fortnite Ou seja O oitavo portal E a parte aí Que é interessante E a gente já tava esperando Sobre isso É que provavelmente Esse portal vai ser O portal do Family Guy Então basicamente Tá confirmada A parceria do Fortnite Family Guy E eu não consigo acreditar Inclusive a skin do Family Guy Já deve estar Criptografada Nos arquivos do jogo E a gente só vai ver Agora qual vai ser Essa skin No dia No dia que ela sair Eu realmente tava torcendo Pra essa parceria Não ser real Mas ela é Então já que ela é Vamos aproveitar Com certeza a skin do Family Guy Que deve estar chegando aí Ou vai ser o frangão Ou vai ser o próprio Peter Griffin Com certeza deve ser Uma das últimas parcerias Que a gente deve receber Essa temporada ainda Do Fortnite E talvez até mesmo Seja o último portal Dessa temporada Então vamos aproveitar O que dá Desse portal Claro A arma que voltou Pro cofre Foi o canhão de mão Infelizmente o canhão de mão Voltou pro cofre Mas a arma que saiu do cofre Exatamente como eu falei No vídeo anterior Da atualização Eu falei que na próxima atualização A gente estaria Perdendo o canhão de mão E outra arma antiga Estaria voltando A arma que voltou Foi o lançador de ovos Aquele que a gente tem Na Páscoa geralmente Ele voltou aí Que é basicamente Um lança-granada Como qualquer outro Só que lança ovos de Páscoa E uma coisa interessante As armas que estão entrando E saindo do cofre São só armas do capítulo 1 Eu não sei se vocês repararam isso Então talvez isso tenha relação aí Com o ponto zero O evento ao vivo A gente já vai estar falando Sobre isso já já Um novo MTL Que vai estar chegando aí também Vai ser o Chão é lava Desarmado Ou seja Vai ser o modo Chão é lava Onde você não vai poder usar armas Bem parecido com aquele do The Graphic Então talvez o que a gente use Naquele modo Seja lá Arpões Peixes míticos E coisas do tipo Bem parecido com o modo do The Graphic A galera deve ter curtido Tanto que o Fortnight Vai adicionar agora Como um modo novo Então esse aí É o novo MTL Que deve estar chegando Nos próximos dias Com certeza Eu vou estar fazendo Personalizada disso Lá no meu Discord Outro MTL Que vai estar voltando Vai ser o metal pesado Onde as únicas armas Que você pode usar Armas da variante pesada Como assim Leonas Por exemplo A gente tem as 12 Estáticas e várias outras Mas a gente antigamente Também tinha a 12 pesada Então nesse modo A gente vai ter só a 12 pesada A gente tem as Snipes Mas nesse modo A gente só vai ter a Snipe pesada Que é a Barret Então a gente só vai ter Armas pesadas De grande porte Nesse modo Esse é o MTL Metal pesado Ele já existia Ele só está voltando E vai ser bem divertido Bem Agora finalmente A gente vai começar a falar Sobre o evento ao vivo Do Fortnight A parte mais interessante É que Ele é um evento ao vivo Que ele vai acontecendo Durante os dias Bem como De costume do Fortnight Então ele é sim Um evento ao vivo A parte mais interessante É que ele já começou A acontecer Olha só o ponto zero Como é que ele está Agora Ele basicamente Começou a desestabilizar Muito agora E você pode ver Que as rachaduras Dele estão gigantescas E a melhor parte É que ele já está Despedaçando Pedaços do ponto zero Estão sendo Soltos aí agora Está sendo Olha essa explosão Eu peguei essa explosão Vocês viram Caramba E como a gente está falando Aqui antes dessa explosão Acontecer Ele está completamente Instável Agora desestabilizou Completamente Está soltando pedaço A gente vai subir lá Para mostrar ele E cara Ele está completamente Diferente Ele vai estar começando A ficar cada vez Mais instável Nos próximos dias E vamos torcer Para que a minha teoria De que o evento ao vivo Acontecer lá Para o dia 13 Seja real O que é estranho Já que a gente não recebeu Nenhum contador regressivo Nessa atualização Mas pode estar sendo utilizado Um contador regressivo Antigo De dentro dos arquivos Do jogo Para contar o evento ao vivo Olha só Tem esses efeitos De distorção De espaço Em volta do ponto zero Que são bem parecidos Com aquele efeito Que a gente tinha Na máquina do apocalipse Do Midas Olha que louco mano E o ponto zero Está completamente Quebrado por dentro Olha isso E dá para ver Por dentro do ponto zero Agora Olha que coisa louca mano É um ponto zero Viva uma casca vazia Já recebemos arquivos Até de áudio Do evento ao vivo Que o editor Vai estar colocando Um trechinho Para você Que agora Mas é só um trechinho Se você quiser ver Esse áudio completo Você pode vir aqui Na descrição Que vai estar Meu novo canal Chamado Leôncio Clipes Eu vou postar O clipe do áudio Do evento ao vivo Inteiro lá E você pode ouvir Separadamente Bonitinho Tudo certo Então são Áudios do evento ao vivo E eu tenho certeza Que você vai curtir O mais interessante O mais interessante Também vai receber Sobre os arquivos Essa teoria Estão por aqui Eu fui Tchau 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 Tchau